Música Marcisa é meu camarada, é um cidadão de fé Tive com ele na festa do barraco do neném Numa noite nota mil e numa festa nota cem Música Se a festa foi nota cem, eu acho o momento lindo Nasciso marcou presença e uma esposa está sorrindo E hoje mata a saudade que o casal está sentindo Música Um momento super lindo Que arquivei no meu roteiro Um chechel da Paraíba e o grande Gilvan Grangeiro Cantando para o neném, meu amigo e meu parceiro No Nordeste brasileiro, tá em peso com salão Gente de Campina Grande, Cajazeiro e Conceição Tem gente com Piauí, Itabaí e Maranhão Música Abraço pra neném, transmite mil alegrias E eu mando abraço pra todos, poemas e poesias Música Dante as minhas alegrias, eu não vou fazer rodeio Música De Sabadeiro e do Nordeste, hoje meu peito está cheio E aonde tem gente boa, me caça e que eu tomeio Música Eu fui lá sem aperreio Música Meu povo eu fui visitar Lá passei um ano novo e vim para aqui trabalhar Mas não nego que estou maluco pra retornar